Olá, meu nome é Leila, eu trabalho com Semi Joias e eu sou aluna do curso Arrase no Insta e eu gostaria de contar pra vocês um pouquinho dessa experiência incrível que eu tenho vivido. O meu forte sempre foram as vendas no presencial e eu usava o Instagram apenas como uma ferramenta, como se fosse uma vitrine, sabe? Então eu tirava uma foto muito bonita e eu achava que era suficiente porque eu já tinha feito a tarefa de casa. Foi aí quando veio essa pandemia e eu fiquei sem chão, então eu comecei a procurar ajuda, fiquei desesperada e eu encontrei a Carol. E logo de cara, quando eu entrei no Instagram dela, eu fiquei impressionada com a sua clareza e com a sua objetividade. Isso me conectou a ela de uma maneira muito legal. Nesse exato momento, eu concluí 50% do curso. Isso mesmo. E é incrível porque cada aula que eu assisto, eu vou colocando em prática. Isso já tem feito uma diferença muito grande no meu trabalho. Gente, eu quero destacar três coisas. Posicionamento. O meu posicionamento mudou completamente. Conteúdo de valor, que era algo que eu achava que não tinha como gerar conteúdo dentro da minha área. E eu tenho uma lista hoje de coisas que eu posso produzir de conteúdo. E organização. Hoje o meu Instagram é organizado graças a Carol, porque ela traz a luz do conhecimento. Ela é muito clara e muito objetiva. Eu sou uma pessoa que gosta muito de compartilhar aquelas coisas que fazem bem pra mim. E eu quero dizer pra você, faça esse curso que você vai amar. Faça que você vai arrasar no Instagram. Eu gostaria de terminar te agradecendo. Carol, muito obrigada. Porque você já tem feito uma diferença muito grande na minha vida. Sabe, com esse jeitinho seu todo especial, você passa conhecimento com uma facilidade, com uma clareza muito grande. Muito obrigada.